Hoje iremos fazer um desafio muito legal aqui, como vai funcionar esse desafio? Eu terei 3 vidas, nessas 3 vidas eu não posso dar risada Eu trouxe os dois amigos meus, a Maria e o Mano Pim Tentar fazer eu dar risada, e se eu der risada eu tenho que acabar o vídeo Então, será que eu vou conseguir? Será que esse vídeo vai ter pelo menos, pelo menos, mais de 8 minutos? Será? Eu acho que 3 minutos eu dou risada, eu acho, eu tô achando que esse vídeo vai ficar muito curto Mas então, antes disso, eu sou a Alessandra Santos, já se inscreve no canal, já deixa seu like Já deixa seu comentário dizendo se você acha que eu vou conseguir suportar esses dois Porque os dois é muito engraçado, eu não consigo suportar os dois Mas eu vou tentar fazer um esforço, então vamos comigo Não, só pra começar, o que você tá fazendo, Mano Pim? Ah, Mano, essa Maria sem graça Só porque eu não sei o que fazer Ai, 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 ó Ó, o intuito aqui é eu sobreviver, só que, né, eu já tô com pouca vida O que vocês fizeram comigo enquanto eu... Nossa, o que vocês fizeram? Eu não fiz nada Eu? Ah, sim, vocês não me ajudam a sobreviver, gente O que? Você quer sobreviver? Por que você quer sobreviver? Ué, ah, véi, não é pra matar não, cara Puxa, nem fiz nada, eu tô testando aqui Esse objeto novo Vovó, que objeto que é esse daqui? Olha pra mim Tá vendo? Você não vai ver, você vai olhar Não, isso daí chama Trident Trident? Ai, que gostoso, que é um? Ah, véi, eu já perdia uma vida Ai, que ódio Nossa, agora eu só tenho duas lindas Não, pera aí, eu vou me concentrar Eu não vou rir mais, pera O que você tá fazendo, Mando Pink? Tô andando no barco, ué? Deixa eu te empurrar, deixa eu te empurrar Eu não vou subir aqui em cima Não dá pra montar aí, montei Vai, Mando Pink, tá muito sério O que o Alessandro tá fazendo? O Alessandro vem aqui andando no barco Não, eu tô sobrevivendo, eu tenho que sobreviver Não, mas por que que vocês estão remando na terra, vem? Porque a gente gosta de remar na terra Ô, vem aqui, o que que você não pode fazer? Você não pode dar risada? Eu vou fazer cosquinha em você Eu vou fazer cosquinha em você Ih, fica bem no que eu Você é muito desgraçadona, nossa, meu Deus Alessandro, quer ir no meu pula-pula? Vem aqui, ó Senta aqui em cima, vem aqui, ó Entra no barco, entra no barco Ai, Alessandro Entra no barco Calma, calma Você está me deixando nervoso Ixi, Maria Ixi, Maria Ixi, Maria Ixi Você está me deixando nervoso O brinquedo tá quebrado O brinquedo tá quebrado Ih, aí Uuuh Uuuh Uuuh, faz uma casa pra mim Ah, vou fazer outra coisa legal Cadê, 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 cadê Cadê? Ah, eu tô fazendo meus itens aqui Começa esse Ah não, eu não aguentei Do nada, Alexa Gente, eu só tenho Eu só tenho uma vida agora, véi Não, eu ri por causa da Alexa Mano, do nada Não, do nada, do nada Você ligou de propósito isso aí E ela começou a falar negócio aleatório É que você falou A Alessandra, ela ficou com ciúme Olha, Alessandra, vem cá A do nada, ela Não, peraí Porque eu perdi uma vida, deixa eu me recompor Deixa eu me recompor Eu perdi uma vida, nossa, pera Eu vou respirar Porque eu só tenho uma vida Pera Eu quero fazer um desafio com você, calma Como que eu controlo, porca? Com quem mesmo? Com isso aqui, ó Com uma vara e uma cenoura Dropei no chão, sei Calma aí, eu quero testar um negócio com você Ah, pode testar, ué, o que que seria? Calma, eu tô primeiro pegando os ingredientes E você vai fazer as meninas super poderosas? Aham, quase isso O elemento X Vem cá, vem cá Agora vai, agora vai Deixa eu fazer pelo menos uma espada Pra não falecer aqui Porque vocês estão com cara de maldosos Não, não tô Vem cá, vai gostar Senta no porquinho aí Senta no porquinho Dinheiro, que playboy não tem dinheiro Do nada A Maria que eu não tô Eu tô Eu tô te vendo, subindo Não, eu esqueci de ver Não, eu esqueci de ver Isso é um Ó A gente sabe que o start Ele tá tentando fazer o de pipa Foi agora? Foi Como que você morreu? Eu morreu Por que que você tomou dano de queda? Por que que você tomou dano de queda? Ah, por que será, né? Você tava em cima do bicho Não era pra você ter tomado dano de queda Mas eu também Eu não sabia que tomava dano de queda Fazer isso Você te botou Você é muito Muito, 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 muito chato Não, foi pelo teste Não, foi pelo teste Valeu, valeu o teste Não valeu, não valeu O que que você tá fazendo aqui? Não foi bom O que que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô trabalhando Ah, tá Por que que você tá... Por que que você tá... Ah, o que que é isso? Eu o que? O que que eu tô fazendo? Eu falei, ainda bem Nossa, ainda bem que eu fiz uma espada Eu sabia que vocês iam fazer maldade comigo Ai Que isso Olha ela do nada Isso não é engraçado Pra você é Isso aí Isso aí é pilantragem Isso aí é pilantragem Isso aí é pilantragem Oh, 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 oh Isso aí é pilantragem, cara Nossa Não, isso aí é pilantragem Isso aí é pilantragem Isso aí é pilantragem Volta aqui Se você rir eu paro Se você rir eu paro Nossa, quanto bicho Se você rir eu paro Não vou rir Eu vou resistir Eu vou resistir Eu vou resistir Eu vou resistir Não adianta Não adiantar Não adianta Você bugou o negócio Eu não Não fui eu Não fui eu Tom Trident Tom Trident Você tá com barco Vem aqui Sai, você vai me derrotar Nossa Você dá sério, hein O que é esse negócio roxo Que você tá colocando aqui Não pinta Esse negócio é chato Não, esse negócio aqui Ele é muito chato Não, vocês são muito ruins Vocês são muito ruins Come isso aqui Isso aqui é muito ruim Come essa frutinha que eu te dei Eu não vou ficar Come Eu vou ficar dopada Não vai, come O que aconteceu? Você não viu ela Ela teleportou Você jogar uma aqui nela Mas não é de jogar ela Ah, você tá falando Enderpeel É, a Maria Tá querendo inventar moda Olha, eu boto estudo Na minha casa Super tranquila Super de boas Qual é essa casa aqui? SONACA! Ué, você tá fazendo em casa? Mas pra quem é que você vai fazer em casa? O que? Deixa eu pensar Eu só vou fazer uma montanha russa Uma montanha russa? Ah, vou fazer uma montanha russa na casa dela Não, a gente tem que fazer aula da risada Mas eu não sei Você tá muito fraco Ah, eu né? Eu já fiz aula da risada uma vez E eu também Não, você não Não, a Siri Não, a Siri A Alexa Não, a discussão Ai, gente Eu não consegui Eu perdi Vocês são mais engraçados discutindo Do que tentando fazer alguém dar risada Ah, pessoal Ah, pessoal Fiquei triste Fiquei triste Mas então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Se você ainda não deixou Tá bom? Lembrando, pessoal Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo mais vídeos Tipo esse Então é só vocês deixarem no comentário Beijo e Fui Tchau